Conta um pouco, resumidamente, obviamente, a trajetória dela, do acidente, depois a gente vai entrar no romance. Queridos ouvintes, Frida Kahlo foi uma das maiores pintoras do mundo, viveu no século passado, entre os anos 30 e 50, ficou conhecida mundialmente pelos seus autorretratos, foi a maior pintora mexicana de todos os tempos, sofreu um acidente aos 16 anos de idade, onde ela fraturou a coluna em 11 lugares, a perna direita em 11 pedaços também e teve mais tarde o pé amputado. Teve sua vida retratada em dois filmes, um do Paul Edusky, maravilhoso, mexicano, e um recentemente que concorreu ao Oscar, que o Caetano Veloso fez a trilha, é uma personalidade que ficou conhecida através da sua imagem, se tornou um ícone pop e, sobretudo, foi uma grande revolucionária, uma mulher que lutou pela liberdade de todas as formas e de todos os tempos. E queria saber em qual período que a peça foca. A gente vê que tem o Diego Rivera, então é onde acontece essa paixão, que é um outro grande artista mexicano também, né? Exatamente, e isso que é bacana no texto da Maria Delayde, porque a Maria Delayde foi ao México, enfim, além da maravilhosa autora que ela é, né? Ela focou esta montagem na relação com o Diego Rivera. Foi um dos maiores pintores mexicanos, era considerado na época o maior, a Frida ficou famosa depois, mais para o fim da vida, e ele já era considerado um grande pintor, e eles ficaram juntos até o fim, tiveram uma torre da história de amor, cheia de paixão completa, de ciúmes, ele a traiu, ele traia ela com o mundo, né? E ela também, com homens, com mulheres, era uma vida assim... Com Trotsky, inclusive, né? E ele teve um caso com a irmã dela, e aí isso realmente foi demais para ela. E ela, então, teve um caso com Leon Trotsky, que foi um dos primeiros pensadores do comunismo, filósofo maravilhoso, que veio antes de Lênin, desses conhecidos que trouxeram essa filosofia comunista no mundo, e ela teve um caso com ele, que era o mestre do Diego Rivera. Enfim, tudo isso está na peça, a peça é a única peça, a primeira peça, que mostra a relação dos dois, o que é particularmente muito interessante, porque mostra a Frida e Diego como pessoas, como seu íntimo, as pessoas têm oportunidade de conhecer o mundo daquele casal.